MC Robbins na voz, pega a visão, eu não é que novamente, me depois tá no som Toda vida correndo atrás, pra fazer esse jogo virar Ver a situação melhorar, manda toda a tristeza embora Em casa nunca mais falta gás, geladeira cheia e wi-fi Deixa minha coroa em paz, tô trabalhando em casa agora E vê tudo mudando, na batalha de após dia 5 que a vitória tá chegando Muito Trump correria lá de cima, Deus vê o meu esforço Muita proteção num mundão de maldade, mais um sonhador nessa grande cidade Fé no pobre louco, sou pecador, mas sou filho de quem tem um perdão Quem conhece o meu coração, que me deu uma segunda chance Meu amor, tava junto mesmo sem um cifrão Sabe que se eu tiver condição, vai ser tipo a princesa de Londres Na minha aliança tem seu nome Vai usar Lily, roupa da Planet Tommy Joias, Louis, V2, Antio, Vip e o Paco Habani MC Robbins na voz É o Max novamente Toda vida correndo atrás, pra fazer esse jogo virar Vem a situação melhorar, manda toda a tristeza embora Em casa nunca mais falta gás, geladeira cheia e wi-fi Deixa minha coroa em paz, só trabalhando em casa agora Toda vida correndo atrás, pra fazer esse jogo virar Vem a situação melhorar, manda toda a tristeza embora Em casa nunca mais falta gás, geladeira cheia e wi-fi Deixa minha coroa em paz, só trabalhando em casa agora Vem ter corinca no sol Be AMA Manda toda a tristeza embora Em casa nunca mais solta gás Geladeira cheia e wi-fi Deixa minha coroa em paz Só trabalhando em casa agora